VIGÉSIMO TERCEIRO MILAGRE DE JESUS A SEGUNDA MULTIPLICAÇÃO DOS PÕES MATEUS E MARCOS VIGÉSIMO TERCEIRO MILAGRE DE JESUS A SEGUNDA MULTIPLICAÇÃO DOS PÕES JESUS SABE QUE COMO A ESCASSEI NOS ASSUSTA NÃO É A TOA QUE ALGUM DOS SEUS MILAGRE NESTA ERA ACONTECERAM DE UMA VEZ A IDEIA DO ESPASSAR SEGURANÇA Há três dias as pessoas entraram em uma imersão de ensino e milagres com o Senhor Jesus e mais uma vez a comida acabou mais uma vez a misericórdia florou e ele decidiu que as pessoas não poderiam viajar com fome era perigoso o problema foi a atitude dos discípulos que claramente revela a nossa a nossa na maioria das vezes ao ouvir o plano de Jesus eles pensaram em como poderiam alimentar aquelas pessoas visto que não tinham dinheiro suficiente a primeira multiplicação não gerou a segurança que o Senhor desejava como somos incrédulos o que mudou desta vez foi a quantidade de comida encontrada sete pães e alguns peixinhos Jesus ordenou que eles sentassem orou agradecendo e entregou aos discípulos em seguida eles entregaram a multidão a Bíblia diz que todos comeram até ficarem fartos glória a Deus servimos a um Deus abundante cerca de 20 mil pessoas foram alimentadas mais uma vez pelo poder de Deus por sua provisão o mesmo está disponível para nós o Senhor deseja nos abençoar e multiplicar os nossos recursos multiplicar os nossos recursos não Deus não é mesquinho um pai medíocre amante dos bens das coisas ele ama as pessoas se importa comigo e com você amante dos bens das coisas 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 amante dos bens das coisas